Olá, agora centro de ré, Grazina, Grazina do Rio dos Irmãos, centro de ré, tudo pronto para a partida, terceiro páreo do programa, todas alinhadas, vamos à partida, prêmio Gávea, prêmio Gávea no Hipótrapa da Gávea, Brasil, Rio de Janeiro, Hipótrapa da Gávea, todas alinhadas, Grazina, que tinha energia espacial, piada do salão, extraordinária, foi dada a partida para o terceiro páreo do programa, prêmio Gávea, tomando a ponta, firmeza, firmeza, tomou a primeira colocação, vai ser atacada lá para fora pela Grazina, Grazina avança para fora, vai tentando fazer a questão da primeira colocação, Grazina tomou a ponta, elevou a cabeça, levantado, firmeza, correndo em segundo, com piada do salão, em terceiro, energia espacial, em quarto, extraordinária, na quinta colocação, vamos pegar na reta oposta, alcançar a seta da mira, firmeza, retomou a ponta, elevou a cabeça, pescoço, meio coro, vantagem, Grazina, em segundo, a dois, coro, vantagem, a briga entre a energia espacial e a piada do salão, piada do salão, melhorou lá por fora, para a terceira, energia espacial, em quarto, extraordinária, correndo em quinta, fortuna e quinta, correndo em quarto, extraordinária, correndo em quarto, extraordinária, correndo em quinto, em sexto, corre a competir da fortuna e quinta, última colocação, para a guia, líder, eles vão entrando pela grande, coro, na ponta, firmeza, avança mais uma vez, Grazina, nova, remitida lá por fora, vai mais uma vez, tentando a primeira colocação, avança, Grazina, botou do lado, emparelhado, escasso, vantagem, portanto, tendo para a firmeza, tem cabeça, Grazina, em segundo, energia espacial, portanto, atortindo, um coro inteiro, correndo em terceiro, a cabeça lá por fora, em quarto, coro, piada do salão, extraordinária, correndo em quinta, fortuna e quinta, insiste, guia, líder, na última colocação, ao contornar, é a coro, chegada do terceiro, para o prêmio, gafo, contorna a curva, chegada e entram pela reta final, na ponta, firmeza, tem cabeça, vantagem, Grazina, correndo em segundo, energia espacial, atortindo, por junto, acerca, interna, correndo em terceiro, piada do salão, em quarto, extraordinária, vem voando baixo, extraordinária, avança para fora, toma a terceira, vem, clapa os galões, tomando a segunda, e vem tentando a primeira colocação, se defende, firmeza, e aparelho da cordelaria, alvaringa, desejada, portanto, firmeza, por fora, extraordinária, extraordinária, firmeza, firmeza, extraordinária, cabeça, pega a cabeça, com energia espacial, voando em terceiro, e vão brigando, uma briga acirrada, pela primeira colocação, aparelho, vai formar, a ponte, a dupla, cruza, uma faixa, final, entre, bordando, firmeza, por fora, extraordinária, energia espacial, fortuna, e quen, guio, líder, Grazina, e piada do salão, lindo final, da cordelaria, avaringa, desejada, entre, extraordinária, por fora, para o salão, oho, o salão, o salão, tanto, alemão, que por fora,